Fala aí galera, aqui quem fala no Henrique está começando mais um vídeo do game Pokémon FireRed Jogo exclusivo para Game Boy Advance Tá dando uma chuva forte lá fora, caramba, isso não tem nada a ver com o vídeo Mas hoje pessoal nós estamos no nosso penúltimo episódio da nossa série Na verdade esse episódio aqui ele tá sendo gravado depois que eu já zerei Olha, ele corre mais devagar se fosse clicar ao ver Tá, eu tô gravando esse episódio depois que eu já gravei o último, né, que é o próximo Porque no último eu não tinha capturado o Mew, mas nesse aqui eu vou capturar o Mew, vocês estão vendo Aí no título E também, como capturar o Mew, é rápido, é bem fácil Aliás, eu esqueci de pegar a Master Ball lá no meu outro save, já já eu faço Tá, mas isso aí não é a casa agora Mas como capturar o Mew é rápido, eu quero mostrar pra vocês as alterações no meu time Que não são muitas não Ok, então eu vou vim de Pokémon Todos os level 100, tá Eu vou mostrar o Summary deles Ih, caraca Vou mostrar o Summary deles Ô caramba, eu não quero dar Switch Ô caramba, para com isso Vou mostrar pra vocês o Summary Ih, aí eu comecei pelo Mew, tá beleza Então tá aqui o Mew, que é o Level 100 Ele tá com Switch, Recover, Future Sight, Psyche Claro que no último vídeo eles não vão estar Level 100, tá É porque eu treinei muito Eu fiquei muito tempo sem... Sem internet Fiquei bastante tempo mesmo, quase uns dois meses E eu fiquei treinando lá com os treinadores lá Até que a maioria, todos na verdade, chegaram ao Level 100 Todos... Ai caramba, todos mesmo Todos os meus Pokémon estão Level 100 agora Ok Mewtwo Level 100 Swift, Recover, Future Sight, Psyche Haishu Tá com Shockwave, Jig, Thundershock e Thunderbolt Ele tá com um offset muito torto Mas ainda vou fazer um offset novo depois O Gengar tá com Chief, Link, Shadow Ball e Shadow Punch Que eu também vou atuar o offset dele O Venusaur tá com Solar Beam, Vine Whip, Sludge Bomb e Hazor Leaf O Blastoise tá com Water Pulse, Hydro Canyon Surf e Hydro Pump E agora o Charizard Cês vão ver que ele tá um pouco diferente Por quê? Porque como se... Vocês assistiram... Vocês assistiram? Não Esquece o que eu falei Eu vou investir depois Eu... Com... É Bom, se vocês assistiram um dos vídeos que eu fiz aí Vocês sabem que eu encontrei um Yves Pion Shine E então eu bridei o meu Vaporão E nasceu três Yves Shines Um dos ovos Que ainda não era... Que não era o Shine, infelizmente Mas esse ovo do Yves eu mandei lá pro... O Rubi Não era o Rubi, era o Emerald Tá, mandei lá pro Emerald E... Quando ele chocou, infelizmente ele não era o Yves Shine Mas eu já tava de saco cheio Né, então eu comecei a treinar ele lá mesmo pra ele evoluir pra isso E eu passei o Charizard pra lá Mas eu acho que o emulador confundiu as Yves do Charizard Por quê? Porque... Olha o jeito que ele chegou Lá no save Ele chegou Shine, no... 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 No Rubi No Charizard Chegou Shine lá Eu passei ele de volta pra cá Ele continuou Shine Eu procurei o que aconteceu na internet A internet disse... A internet disse É... Me disseram que... Os jogos, às vezes, confundem o ID do Pokémon E ele deixa de ser normal E passa a ser Shine E alguns Shines deixam de ser... Shines e passam a ser normal Tá? Foi isso que aconteceu com o Charizard E o Charizard ele não tá... Tá a mesma coisa Flamethrower, Overheat, Fire Blast e Blast e Burn Ok, agora eu vou mostrar pra vocês Os Pokémons que estão no meu PC Que tem bastantes novos também Deixa eu ir lá Mostrar as alterações pra vocês Tá, tá... Né, 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 né Né, outro Pokémon Não é por aqui que eu quero começar não Eu quero começar por aqui Ok Aqui Butterfree, né Que eu capturei ele pra Completar os Pokémons necessários Pra pegar o Flash Tá com o Super Wind, Gush Pra sair bem confuso Hitmonlee Acho que ele é lá do... É, não Ele é daqui do FireRed mesmo Tá com o Mega Keep, Jump Kick, Brick Break, High Jump Kick O Hitmonlee é lá do Little Green Tá com Fire Punch, Thunder Punch, Ice Punch, Mega Punch O Raidon Tá com o Stomp, Earthquake, Take Down, Mega Horn Oh, chuvinha Tá chovendo muito forte aqui E o Kangaskhan tá com Dizzy Punch, Fake Out, Mega Punch, Raid E o Snorlax tá com Red Boot, Body Slant, Hyper Beam, Rollout Cabo Stop... CLA, Cabo Tops tá com Ancient Power, Slash, Mega Drench, Mud Shot Omastar tá com Ancient Power, Hydro Pump, Bight, Water Gun Nine Tails tá com Wheel of Wisp, Fire Spin, Imprison, Flamethrower Arcanine tá com Extreme Speed, Odor Sleot, Take Down, Flamethrower Niddle Queen tá com Poison Sting, Bight, Super Power, Fear Swipes Niddle King tá com Focus Punch, Strange, Horn Attack, Mega Horn Vaporion tá com Blizzard, Hydro Pump, Surf, Water Pulse Flareon tá com Bight, Fire Blast, Overheat, Flamethrower Niddle King tá com Double Kick, Shock Wave, Thunderbolt, Thunder Niddle King tá com Shadow Ball, Psychic, Bight e Quick Attack Esse é o que nasceu lá no, no, no Emerald tá, que lá no meu save era Gerald Tava escrito aqui, não sei, o Umbreon, esse Umbreon eu peguei com o meu amigo Tá com Ended Number Zero, que estranho, ele eu peguei com o meu amigo, eu dei um dos meus Yves Shinies em troca dele, tá, nasceu 3 Yves Shinies, eu dei um Yves Shiny em troca desse Umbreon aqui, essa Umbreon aqui, essa Umbreona Shiny também Tá com o Cheiro Ball, Iron Tail, Hyper Beam, Psychic, esse Yves nasceu aqui ó, nasceu vermelho, ele tá com Takeaway, Quick Attack, Bight, Take Down, né, tá bem fraquinho mesmo, o Moveset dele pelo menos tá fraco, né, ai troca, bati o microfone aqui, o Moveset dele tá horrível, deixa eu arrumar, tá, pronto, arrumei aqui o meu microfone, na verdade não era o microfone não, era o teclado, mas tudo bem, tá aqui o Yves então, tudo direitinho tem meu summing Polirat com Bubble, Super Mission, Water Gun, Double Slap Gyarados com Hyper Beam, Hydro Pump, Bight, Dragon Rage, G2 com Transform, Dragonite com Dragon Claw, Hyper Beam, Outrage, Dragon Rage, Machamp com Seismic Toss, Dynamic Punch, Cross Chop, Vitor Troll, Golden com Magnitude, Explosion, Double Added, Earthquake, Aerodacto com Hyper Beam, Unsung Power, Rock Tomb, Birthquake, Bedrill com Persuade, Rage, Twin Needle, Penicill, Kodak com Tail Whip, First Swipe, Confusion, Hydro Pump, Fieryred com Rock Smash, Cut, Quick Attack, Snap, Hypno com Confusion, Head Boot, Psychic, Meditate, Alakazam que eu capturei no vídeo passado, ele tá com Future Sight, Role Play, Psychic Trick, a próxima box, que são os lendários, né, Summer, Quarticuno, tá com Mist, Flight, Blizzard, Ice Beam, Zapdos, tá com Thunder Wave, Charged, Dupeck, Thunder, Moltres, tá com Fire Spin, Heat Wave, Flamethrower, Sky Attack, Celeb, esse Celeb aqui lá do, é um save que eu peguei na internet, tá pessoal, é o Celeb e o Girashi, peguei um save save na internet, passei de pra cá, ele tá com 100 Power, Future Sight, Baton Pass e Perceção, e o Girashi tá com Wish, Thunderbolt, Doom Desire e Thunder, agora os próximos pokémons, é o Pichu, tá com Shock Wave, Charm, Tail Whip, Thunder Wave, Pikachu tá com Strang, Thunderbolt, Rock Smash, Thunder, Valoplam tá com Giga Drain, Flash, Petal Dance, Cut, Bellosson tá com Abyssor, Petal Dance, Solar Beam, Instance, Spore, Steelix, você tá com Iron Tail, Crunch, Dragon Birth, Double Egg, Pijote né, que a gente usou na série, tá com Fly, Aerial Ace, Steel Wing e Wing Attack, Lapras tá com Surf, Waterfall, Ice Beam, Hydro Pump, Perceção tá com Slash, Fenty Attack, Bat, Fake Out, Mr. Mime, esse Mr. Mime, ele é, eu troquei lá o, bridei o Abra, foi o Abra, eu bridei o, eu fiz o ela, o Cadabra ter um filho, foi o Abra, eu dei em troca lá do Mime, e eu fiz o Mime ter outro filho e escolhi o Mime, porque eu não gosto do nome dele, e tá aqui com Psybeam Confused, não precisa sair aqui, Magical Leaf, Prime Ape, tá com 6 McToss, Trash, Cross Chop, Rat Chop, Farfetch, Farfetch, eu peguei em troca, não, ele nasceu, ah é, peguei em troca, eu dei em troca de um Spear, que eu capturei, e aí veio um Farfetch com o nome de Fatty, acho que é esse o nome dele, e eu bridei também, e exclui o pai dele, ele tá com Pek, Knock Off, Fals, Slash, Fals Swipe, Metagross, ele vem lá do mesmo save lá que eu nasceu o Ispion, ele tá com Psyche Confused, Hyperbimeter Mesh, Saboway é do mesmo save também, ele é do mesmo save também, tá com Shadow Balls, Cratch, Fint Attack, Nightshade, o Tropius, também é do mesmo save, ele tá com Fly, Magical Leaf, Bodysland, Solar Beam, o Mithian é do mesmo save também, ele tá com Chief, Crunch, Take Down, Bait, esse aí na verdade pessoal, é o time que eu usei lá tá, o Metagross, o Saboway, Tropius, e o Septyle, acho que é só o Septyle, é só o Septyle, o outro eu não lembro o que é, ah, o outro era uma lendária, eu não quis passar, ele tá com Leaf Blade, Persuade, Slam, Falswipe, aqui vocês podem ver que ele não tá com o nome de Jared, ele tá com o nome de Ruby, é que eu comecei o novo save do Ruby, e eu passei os pogumons do Ruby lá pro save do Jared, porque o Jared eu só coloquei qualquer nome lá e pronto, eu passei o Ruby lá pro save do Jared, todo, pra eu treinar ele, porque eu tinha pego o Mudkip como inicial, e eu já falei os golpes dele né, tá, aqui esse Politoad é filho lá do Polirat, tá, ele tá com o Bubble Hypnosis Water Gun, um Double Slap, deu um trovão muito forte aqui, quase me cegou o zóio, agora que vi o som dele, e o Magmar, esse Magmar, ele é do, de outro save, ele e o Electabuzz são mesmo save, ele tá, é do B, que eu baixei na internet, você sabe também, ele tá com Fire Blast, Fire Punch, Flamethrower, Sunny Day, esse Scissor é de onde? Esse Scissor é lá do Leaf Green, eu acho, é do Leaf Green, que eu não, que eu baixei na internet também, que lá eu bridei o Scissor, porque ele tinha Shiny, eu nasci no Cytle, eu passei, eu nasci no Cytle, eu passei pra cá, eu tô com Metacol, Pursuit, Steel Wing, Slash, esse Pokémon, que é o Pincer, ele é do Brandon, ele é do Brandon, eu vou falar, ele é do Emerald, ele é um dos Shinies que eu tenho no Emerald, eu passei pra cá, porque eu gosto muito dele, ele tá com Hidden Power, Earthquake, Hot Slides, Swords Dance, esse Kingdra, é daqui, é daqui, ele tá com Bubble Twister, Hydro Pump, Water Gun, ele nasceu aqui, né, é que eu passei um Kingdra Shining também lá do Emerald pra cá, eu lidei pra lá, depois passei de volta, esse Power Gun 2 também é lá, de lá, tá com Thunderbolt, por que que alguns Pokémon tá aparecendo em deserto? Não sei, ele tá com Thunderbolt, Ice Beam, Shockwave, Recover, Paloswine é daqui também, que eu capturoi lá no Icefall Cave, ele tá com Take or Take Down, Powder Snow, Blizzard, Magneton é daqui também, que eu capturoi na Power Plant, ele tá com Thunder Shock, Spark, 2 Attack, Zap Cannon, o Taurus, que é daqui também, eu capturoi na Safari Zone, tá com Horn Attack, 2 Arch Pursuit, Take Down, Electabuzz, esse é lá no mesmo save do Magmar, ele tá com Thunderbolt, Thunder Punch, Thunderswift, e esse Pokémon aqui, All Sphere, aqui do Clifton, na verdade ele é daqui mesmo, eu troquei ele, ele tem uma história muito legal, por que? Ele é, ele é, né, é velho, mas não tanto, ele é mais recente de todos, ele, eu tava participando de um site, de um site? Participando de um site? Existe? Tá, eu tava lá no fórum de um site, que ele tava tentando cobrir, né, mostrar pra todo mundo, todas as trocas com NPCs que existem nos jogos de Pokémon, aí tinha uma dúvida lá de uma pessoa, que era, se eu der o Raichu em troca do Electrode, no level 100, ele vai ter o mesmo moveset? Aí, eles não sabiam a resposta, aí eles pediram pra bastante gente, se alguém tinha um Raichu level 100, pra dar em troca do Sphere, né, que é esse Pokémon aqui, que é o Electrode. Aí, eu falei que eu tinha o Raichu, mas eu não queria dar em troca, aí eles me ensinaram a clonar o Raichu, se vocês quiserem, eu ensino pra vocês também, eles me ensinaram a clonar o Raichu, eu clonei o Raichu, e dei em troca desse Sphere, e ele já viu o level 100, e ele tá com esse moveset, depois eu tenho que ver se é o mesmo moveset, se ele tiver no level 20, por aí. Só que, a surpresa é que quando ele chegou na minha mão, ele era Shine, essa é a grande surpresa, tá? Por isso que eu não excluí ele, eu ia até excluir ele, mas não, resolvi não excluir. E tá aqui. Ok, agora pessoal, eu só vou dar um corte rapidão no vídeo, porque eu vou pegar lá o Master Ball, tá? Porque eu não quero ficar gastando aqui o meu dinheiro comprando outra ball, mas eu vou passar o Master Ball que eu tenho lá no Leafy Green pra cá, e que eu falo em algum Pokémon. Então, rapidinho já volto. Pessoal, voltei, eu já passei aqui a Master Ball, tá aqui, ó. Eu já passei ela pra cá pra esse Sphere. Ok, então eu vou ensinar pra vocês, ah, primeiro eu tenho que pegar um Pokémon Teamfly aqui. Vou ensinar pra vocês o método de pegar o Meal. Nesta época, tá, pessoal, o Meal era um Pokémon de evento, ainda é, né? Até hoje é um Pokémon de evento, mas muita gente conseguiu o Meal lá no Pokémon, com, é, é, FireRed, FireRed não, Red Bull, muita gente conseguiu o Meal por modos de, de, de bugs, né? Então, a Game Freak, só pra zoar, né? Deu, fez, colocou no, no jogo vários modos de conseguir o Meal, que, aparentemente, pros fãs eram bugs, tá? Aí, eu só conheço um dos bugs, que é o bug mais fácil de capturar o Meal, né? Que, a partir de, que ele vem level baixo, né? Mas é o mais fácil de capturar o Meal. Um dos, ou esse jeito, né? Que é, que nós podemos chamar de bugs, mas não é. Um dos modos desse bug é não falar com esse cara aqui. Quando você chegar em Serulian pela primeira vez, não fala com esse cara, de jeito nenhum. Aí, você tem que vir aqui em cima, e não lutar com o treinador daqui de cima, que eu não, não lembro qual que é. Mas eu, eu resetei meu save, né? Como vocês sabem, eu resetei meu save. Porque eu troquei de computador, e eu com certeza não lutei com esse, com esse treinador, porque eu lembro que eu olhei o vídeo, e que eu não tinha lutado mesmo. Mas eu não lembro agora qual treinador que é, mas é, mas é um dos treinadores ali de cima. E se eu lembrar qual que é, eu mostro pra vocês. Mas não pode lutar com o treinador lá de cima. Aí você necessita ter capturado o Mewtwo, que eu já capturei, né? E depois que capturar o Mewtwo, fala de, fala com esse cara pela primeira vez. Depois que fala com esse cara, vá imediatamente pra pallet. Cadê o pallet? Se você usar fly pra outro lugar, já era, tá? Você perdeu a chance de capturar o Mewtwo. Aí você vem pro pallet, desce aqui nesse matinho. E vamos ver se eu não lutar com o cara. E pisa no matinho. O primeiro Pokémon Savage que vai aparecer é o Mewtwo. Se você matar ou fugir, ele não vai mais aparecer, tá? Então vamos ver se vai ser o Mewtwo. Aêêê, deu certo. É esse bug. Um bug lá que você tem pra capturar o Mewtwo. Porém, ele tá em level baixo. Mas eu vou dar um corte aí, pessoal, que eu vou ficar resetando. Pra ver se eu sou cagão mesmo com o Shiny. Que eu vou tentar ficar encontrando o Mewtwo. Então, já volto rapidão. Pessoal, eu não sou um cagão pra encontrar o Shiny no mato, não. Pelo menos, não mato, não. Mas pra outros tipos de Shiny eu sou. Eu tô muito tempo procurando esse Mew Shiny. Resetando, procurando, resetando, procurando. Eu não encontro. Eu vou pegar esse Mew mesmo. E depois eu transformo ele em Shiny. Dá pra transformar. Depois eu ensino isso. Agora eu vou pegar esse Mew assim mesmo. Vamos lá, Master Ball. Vamos capturar o Mew nesse episódio. Ainda bem que eu peguei o Mew lá em 23. Vou treinar ele. Vai demorar um pouco. Mas é. É isso aí. Não. Ok. Agora eu tô com preguiça de voar. Vamos pra onde? Vamos pra Velidia. Vamos lá pra Velidia. Deixa eu olhar aqui nos PCs, eu vou falar. Ok. Meu Pokémon. O meu tá aqui. Não sei porquê. Era pra ele estar na outra box. É ali, né? Eu vou pegar você, Mew. É pra cá, Mew. É pra cá, Mew. Não, meu filho. Isso. Você tem que ficar nessa box aqui. Ok. Deixa eu ver você. Impish Nature. Level 21. Ah? Ah, tá. Roda 21, não. Level 23. Ah, tá. Obligação em Chronoise. Como todos os meus. Eles só estão com Pound, Transform, Megapunch. Megapunch. Ô, louco. Eu peguei o Mew bugado. Se bem que essa deve ser a intenção da Game Freak, né? Fazer o treinador pegar o Mew bugado. Mas então, pessoal. Eu ensinei pra vocês aí como é que pega o Mew. Tem outros, Mew. Outros modos diferentes pra você pegar. Mas se vocês gostaram, deixa seu like. Adiciona nos favoritos. Se não funcionar nos de vocês, é porque vocês falaram com o cara ou lutaram com o personagem lá que não devia lutar. Tá? Então, é isso aí. Se vocês gostaram, deixem um like. Eu tenho os favoritos. No próximo episódio, nós já vamos estar com a nossa equipe lutando contra a Elite 4. Né? Que eu já gravei esse vídeo. Mas vamos estar lá no nosso último episódio lutando contra a Elite 4. Então, é isso aí. E até o próximo vídeo. Fui.